E aí, gente, que aqui em meio a bagunça, olha só, tá bem bagunçado, né, que nós estamos organizando. Aí, pausa pro momento fofura, dormindo dentro da caixinha de sapato, você acha? Gente, fofura! Tem mais uma aqui. Quantos gatinhos! Né, menina? Esse daqui, ele tem o rabinho torto. Olha, gente, vou mostrar pra vocês o defeitinho dele. Olha, tá vendo que ele é torto? Ele não sei se é quebradinho ou se nasceu assim, mas desde quando a gente viu ele filhotinho, não sei se quebrou na hora de nascer ou se já era assim, né, mas ele já cresceu desse jeitinho aqui, tadinho, do rabo torto. Levanta pro pessoal ver. Olha lá como que ele é torto, tá vendo? Ele vai pro lado. Mas é lindo do mesmo jeito, né, menino? E aí, daqui termina na caixa de sapato. Olha, aqui tem bastante bagunça. Só pra dar uma pequena tour aqui, porque já tá assim, tem que ficar feio, né, pra poder ficar bonito. Então, é igual mulher. Mulher fica feia pra ficar linda, né? A casa também fica toda bagunçada, porque a gente tá organizando e vai ficar bonito, em nome de Jesus, né? Então, tá bem bagunçadinho. Mas olha só como que tá super bagunçado. Mas pra lá já tá quase pronto, sabe? Olha o quarto da mamãe. Olha, grande, né? A gente só organizou, por enquanto. Gente, os vídeos estão em forma aleatória, mas lembram da Tulia? Olha como que ela ficou diferente. O que estava faltando ali era apenas trocar os vídeos que estavam quebrados, né? Mas eram sempre coisas mínimas, assim, que algum detalhe aqui, outro ali, detalhes pequenos que eu me refiro. Ali, a porta invernizada, olha como que deu um contraste da cor da madeira da porta, naquele branquinho, naquele clarinho, né? E minha mãe também colocou o varal ali dentro. Quem lembra que estava na área da frente? Então, como eu falei que era só improviso, né? Então, foi colocado o varal lá nessa Tulia. Ali na frente da área, minha mãe colocou uma mesa e as cadeiras, só pra gente poder ficar nas tardes de domingo. E lá dentro, na lavanderia, ali naquela janela que vocês estão vendo, meu irmão já estava preparando pra iniciar a pintura. Ele tinha acabado de chegar do trabalho dele, então era o horário livre que ele tinha, né? Disponível, que dava pra fazer isso. E ele mesmo ia pintar as paredes e também o teto da lavanderia e o ateliê da minha mãe. Porque, como vocês podem ver, não tinha pintura nenhuma ainda, apenas o revestimento. Ainda está sem a parte elétrica feita, né? A parte de luzes, tomadas e tal. Então, está nessa gambiarra aí com extensões pra poder acender e iluminar esse ambiente. Mas, vamos lá e vamos pintar esse ambiente aqui na mesma cor do restante da casa, que é aqueles tons clarinhos que vocês viram. E, meu irmão aproveitou e já foi pintar também o teto do banheiro. Aquele banheiro novo, que até então não existia, né? E foi pintado na mesma cor, que é o branco neve. Então, ficou tudo bem clarinho, bem clean, né? E esse cantinho, gente, modesta parte, ficou bem bonitinho, né? Bem delicado, esse arredondado todo. Deu um contrastinho ali no banheiro. Gostamos, gostamos muito! Tchau, 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 tchau Vamos ao passo a passo 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 Vamos ao passo a passo